No meu dia, o menino quebrou o dedo, aí toca levar o moleque pra engessar o dedo, e na época, até hoje, vai, não tinha nenhum McDonald's, depois da ponte da João Dias, nenhum, capão, né? Então, eu passei no McDonald's, ele veio com o McLaren feliz, braço pressado. Cara, no dia seguinte, eu tinha três crianças com o dedo quebrado. Claro. Três é pouco, até. Não, eu falei, peraí, 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 o que eu tô fazendo? Que cazzo de pedagoga é você? Que eu fiz errado. É lógico. Chamei todo mundo, falei, vocês estão quebrando o dedo pra comer um sanduíche? É. Por que eles não vieram falar comigo? Pode? Foi, cacete. Dói também, né, um pouco perceber isso, né? Dói. Aí eu criei comissões, sabe, até hoje tem comissões na sala do diazinho, na casazinho, que a cada dois meses eu recebo todas as comissões de espaço pra falar e discutir e tal. O que eles querem, o que não querem. É, mas também é assim. Vocês vão buscar também, vocês vão captar também. Não é só eu. Oi, pessoal. Começa agora mais um programa pra quem tem prazer em conhecer o Quem Somos Nós. Se você tiver interesse em ouvir todas as conversas sobre a natureza humana que a gente já fez nos últimos três anos, acesse nos sites território adorado, casa do saber ou quemsomosnos.com.br. Ou ainda, baixa no podcast e ouça quando você quiser. Já as mais recentes, você também pode assistir pelo YouTube. Com a conversa de hoje, a gente encerra a série Arte na Periferia. Uma série forte e emocionante que, em última análise, fala sobre respeito e cidadania. Aqui com a gente, Dagmar Garru ou Tia Dag, que junto com seu marido Saulo, lidera a Casa do Zezinho. Quem é você? Bom, quem sou eu, né? Sou a Tia Dag, da Casa do Zezinho, do Capão, das favelas. 40 anos, atuando em área social no Brasil, né? Então, eu sou essa mulher que ama educação pra caramba. Sou amante, sou avó, sou mãe, sou tia, sou poeta, sou eu. E briguenta também, muito briguenta. Como é que você chegou? Vamos lá do comecinho, como você chegou nessa tia Dag que você está definindo agora? Ah, eu... Você nasceu em São Paulo? Nasci em Santo Amaro, né? Caipira de Santo Amaro mesmo, né? 54, tá? E desde os meus 14 anos eu já atuava nas favelas. Eu nasci na Granja Julieta. E... Por quê? Hã? Por quê? Porque meus pais... O que que te levavam? Meus pais já eram assim, né? Por exemplo, um empregado doméstico na casa dos meus pais ficavam só dois anos, né? Porque eles põem pra alfabetizar, fazer curso e ó, daqui dois anos você sai, já eram registrados e tal. E sempre aquele olhar com o olhar do outro. Isso em casa era muito comum. Então, eu... Aquilo me mexia muito, né? De ver que tinha gente que... Então, fala um pouco dos seus pais. Meu pai foi um dos fundadores da Escola Senai do Brasil. Tá? Ele trouxe pedagogia industrial pro Brasil. Minha mãe era uma tecelã que de repente virou uma empresária. E... Na luta deles dois, né? E ela abriu o primeiro SPA no Brasil. Quer dizer, eu venho de duas... SPA? SPA. Foi o primeiro dela no Brasil. Uma mulher de muita visão, muito meiga e tal. E meu pai era um calabres, né? Então, com siciliano, né? E minha mãe era filha de mongol com português. Aí, né? Somos quatro irmãs. Mas a mais, assim... Atirada sou eu, né? E aí comecei a ver. Comecei a trabalhar muito, assim mesmo na escola. Ginásio, essas coisas. Eu tava sempre do lado dos mais fracos e oprimidos, né? Que eu ia sempre estar do lado deles pra não serem massacrados, né? Você estudou em escola pública, escola particular? Não, eu estudi em particular, mas eu fui expulsa com 7 anos de idade, a primeira vez. Expulsa? É, expulsa. Por quê? Porque eu detestava o uniforme da escola, achava horroroso. E eu falava, meu pai, eu não vou usar esse negócio. Não é exatamente um bom motivo. Mas pra mim é. O uniforme. Mas eu fui de pijama na escola. Certo. Aí a diretora mandou chamar meu pai, porque não sei o quê. E eu falei pra ele, eu te avisei, eu ia vindo de pijama. Eu não gosto desse uniforme. Que era blusa preta, saia marrom, uma coisa surreal. Aí ele falou, ah, você tem razão, tudo bem, essa escola aqui não serve pra você. Tudo bem, assim. Foi mudando de escola, é isso? Várias vezes, convidado a me retirar de várias escolas. Mas por indisciplina? Por indisciplina. É? É porque eu não aceitava a escola como era. Eu em 15 minutos gravava e acabou. Então eu era aquela peste que soltava a barata no meio da sala de aula, uma caixa de sapato. Aquela que pegava as meninas a 100 metros da escola. Então eu sempre fui uma peste. Mas quando eu chegava na hora de prova, prova oral, eu sabia tudo. Então não tinha como me... Você não era má aluna. Não, não era má aluna. Do ponto de vista acadêmico, não. Nenhum, nenhum. Entrei na USP, eu tinha 17 anos. Você fez a pedagogia na USP. Mas então é isso, você não conseguia se encaixar na maneira que as coisas eram ensinadas. Esse era o assunto. O assunto é esse. E a tal dessa coisa da disciplina, que era uma coisa... Entra o diretor, levanta. Sai o diretor, senta. Isso me incomodava muito. Então, por exemplo, acho que é a 8ª série hoje, mas a 4ª série ginasial, tinha um negócio que ninguém podia entrar de tênis na sala de aula. Exemplo. Porque os professores não aguentavam o cheiro de tênis, depois de educação física. Claro que as mais rápidas iam lá, trocavam e pronto. Mas as que demoravam mais ficavam fora de aula, levavam advertência. Aí eu fiz a primeira greve na escola, botei todo mundo na escola com 13 anos de idade. Botei todo mundo de tênis aqui pendurado, vou com a braz e andando de meia em volta desse coval. E eu consegui que... Aí podia entrar de tênis. Podia entrar, mas eu fui convidada a me retirar. Valeu, agora pode tênis, mas você não. Pode tênis, mas você não. Fora, porque você vai arrumar mais coisa aqui, né? E aí você foi mudando, 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 e você foi fazer pedagogia por causa disso? Ou não? Não, eu... Assim, tipo, não me encaixo, como é que eu faço pra fazer o negócio? Não, exatamente. Eu fui fazer pedagogia pra discutir a pedagogia, né? Pra introduzir uma nova pedagogia. Fui com essa mentalidade total. E na USP você encontrou... Eu encontrei. Algo parecido, não é? Exatamente, porque é anos 70, né? Paulo Freire... Isso, eu fui aluna dele de duas práticas, né? E ele brigava comigo, porque eu tinha mania de... Todo mundo me chamava de tia. Não, isso não pode criar esse vínculo. Eu falei, não pode o quê? Eu vou criar o vínculo. Por que que não pode, né? A gente nasceu tudo na mesma casa, no mesmo planeta. Então pronto, eu quero tia, acabou, né? Mas já na faculdade o pessoal te chamava de tia? Já, porque eu tinha a turma da favela, né? Favela do Buraco Quente, Balança Saia, Tom Baume, onde eu atuava muito em educação, ensinava a ler e escrever, via como é que era essa família e tal. Buscava os direitos dessa família, mesmo com a ditadura. Que era uma época muito difícil, né? Difícil, é. Bem difícil, mas... Meu pai trabalhava na Ingeza nessa época, né? E ele falava, pelo amor de Deus, me arruma em crenca. Pai, faz o seguinte, separa de mim, porque não vai dar. E a Ingeza fazia tanques, né? Tanques de ideia, isso mesmo. Exatamente. Então era... Não adiantava, eu queria fazer e pronto, né? E assim, como psicopedagoga ou coordenadora pedagógica, que eu dei as suas palavras, eu ficava numa escola três meses. Eles mandavam embora. Porque você queria mudar tudo? Porque eu ia, já mudava tudo. Imagina uma coordenadora subindo em cima de uma mesa. 78, 79. Imagina uma coordenadora dando razão ao jovem. Ah, tá certo, isso é um saco mesmo. Enfim, só que a escola sabia que eu funcionava, né? Então eu falei, ah, quer saber, eu vou dar aula na minha casa. Aí eu já estava morando na Vila das Belezas e tinha uma favela que chamava Favela do Fedor, né? Classe média em torno... Em volta à favela. É o que presta serviço, né? E aí a escola começou a mandar crianças e jovens com desvio de comportamento. Só que eu sou muito pra uma criança só. Então eu já punha logo 50, 60 na minha casa. Senão eles não te aguentam, é isso? Não, não dá pra me aguentar. E aí então começou a chegar muitos filhos desilados políticos, estava toda a América. Tinha chileno, tinha argentino, ainda tinha crianças do... Como? Por quê? Por que especificamente desilados? Porque chegavam na escola, não se adaptavam, eles mandavam pra mim. Eles sabiam que daria certo, mas que se eu estivesse livre. E ao mesmo tempo também eu punha favelado, é porque não, né? Assim a minha casa virou uma ONU. Na sua casa, sim? Foi na sua casa, começou na sua casa. Comecei na minha casa. E aí... Como você vivia? Como assim? Como que você pagava as contas? Ué, eu dava aula... Porque no final você largou... Eu dava aula particular pra esses que vinham de escola particular e quem podia pagar, não pagava. Eu sempre vivia com pouco. Pra mim sempre menos é mais, sempre foi, né? O meu marido, o segundo marido, né? Porque o primeiro não me aguentou. Eu odiava isso. Eu falava, mano, vai embora antes que, né? Dê problema, tá? Tchau e benção. E ele não era de esquerda, é isso? Não, não. Então eu achava difícil. Não, ele não era nem questão de ser de esquerda ou de direita, mas a questão era porque que eu me envolvia tanto com favela, né? Oh, é perigoso, ah, não sei o que. E eu não via isso, não é? E... Mas era também, não é isso? É, um pouquinho, né? Era um momento... Era um momento de esquerda, era um momento violento, né? Eu lembro que a minha turma, como eu tinha uma mira muito boa, eu ficava com o estilinho pra derrubar cavalo. Nas passeatas. Nas passeatas, né? Que eu acertava bem, né? Jogava bolinha de gude também. Bolinha de gude. Isso já, então, na anistia, é isso? É, mais na frente. Mas só que, assim, nesse meio tempo, lá na minha casa, acho que é 76, 78, surgiu o Esquadrão da Morte. Aqueles grupos de paramilitais, né? E aí o Médici, né, foi tão bonzinho, ele criou o crediário. Aí todo mundo pôs comprar televisão. Então, a favela era até então um lugar que tinha pai, mãe, filho, filho. E o conhecimento do pai era importante. Ele construiu uma casa em 24 horas, formiguinha mudava de lugar, vai chover e tal, só que com a telinha, acabou. Esse conhecimento do pai. Então, eles queriam o quê? Canetinha hidrocor, queriam danoninho, queriam coisas, que eles viam na televisão. Passaram a roubar. E aí o Esquadrão entrou com tudo, né? Foi aí que você sentiu a mudança mesmo? Foi muito forte isso? Foi muito claro. Pra mim foi um divisor de águas. A criação do desejo, é isso? De um desejo que não existia? Exatamente. Ou uma necessidade que não existia naquele momento? É um desejo. Então, eu sempre falo que o maior professor do século XX é a televisão. Fala, 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 fala e você... Engole, engole, engole. Então, o Esquadrão colocava num poste, lá na favela do Fedor, quem ia morrer se não saísse em sete dias da favela. Agora, cara, eu tô falando de crianças de 12 anos, 13 anos. Eles marcavam crianças? Marcavam lá o nome, crianças. Que eram essas que iam roubar essas coisas. E tinha que sair. Aí eu comecei a procurar lugar pra esconder essas crianças e tal. Todo mundo tinha medo. Não, você imagina. Levei tudo pra minha casa. Escondeu todos num lugar que não era um esconderijo. Não era um esconderijo, estava tão claro. E aí... E eles foram lá? O Esquadrão da Morte tentou? Nada, esqueceu? Eu nem sabia que estavam lá. Que era do lado. Bom, aí o negócio inflou, né? Ficou muita criança, muita história. Aí eu falei com o Saulo, né? Que é o meu marido. Falei, ó, mano, vamos procurar uma casa maior, né? Eu tenho um filho. Eu. E ele nunca foi filho único, né? O quarto dele sempre morou. E ele curtia isso? Curtia. Curtia e curte até hoje, né? E... Porque o pai dele é alemão. Imagina um alemão querendo fazer isso, né? Mudar aquela estruturinha, né? Daquela família do umbigo, né? E aí a gente foi procurar uma casa lá no parque... É Campo de Fora, que chama lá bem no alto. E ainda era uma rua de terra, era uma rua de classe média. Maior. Falei, ah, vamos reformar essa casa, porque está muito cheio de criança aqui. Ela falou, quer saber, Saulo? Eu não vou morar aqui, não. Eu vou começar meu sonho. Que é criar uma casa de educação. Da maneira que eu sempre sonhei. Vou juntar uma tropa aí e vamos começar. Chamei amigas no tempo da URUSP e fomos conversando e tal. E aí a gente começa a casa do Zezinho. Desde o começo chama a casa do Zezinho? Desde o... Que é do... Se eu não me engano... Caso do Mondanário. Caso do Mondanário. E agora é José. Só que eu fiz é agora, José. É uma exclamação. Claro, agora vamos. É agora vamos. Tem que fazer. Vamos fazer. Isso foi que época? Acho que 80, 80 e pouco. A casa do Zezinho, oficialmente, papel, é 94. Eu sei, mas isso não importa. Quando você começou a trabalhar... Já estava, era 86. Então, cada dia uma faltava no serviço para ficar na casa do Zezinho com 60. E aí começamos a história. E você se mantinha como, de novo? É com essas aulas? Dando aula, né? Porque eu tinha casos, por exemplo... Porque as crianças não tinham como se manter. Não tinha como fazer. Era assim. Por exemplo, só para você ter uma ideia. Chegava lá um pai alemão, um filho de uns 8, 9 anos com uma galinha na mão. Olha, ele não vai em lugar nenhum sem essa galinha. A escola não admite. A casa... Deixa aí. Vou deixar. Aí, tá bom. A galinha vai assistir a aula? Vai. O mesmo direito que você tem de ter uma galinha aqui, eu posso trazer meu bichinho de estimação? Para cá? Claro. Só que na cabeça dele era um cachorro e o gato. E eu tinha um sapo boi no jardim. Catei o sapo, chamava Manoel, botei em cima da mesa. Aí todo mundo já rindo, né? Os outros já conheciam o Manoel. E... Ai, tira esse sapo. Eu tiro a galinha. Direitos iguais. Aí ele botou a galinha lá no fundo do quintal com o Manoel. O pai veio buscar. Ele já estava sem a galinha. Aí o pai me disse, o que a senhora fez? Não falei nada. Foi uma troca justa. Eu falei, eu quero saber a história da galinha. Isso sim que eu quero saber. Claro. A mãe comprou um pintinho na feira. Era uma engenheira química alemã. Quando o pai saiu com os dois filhos para a fazenda, a mãe se matou. Nossa. Entendeu? Claro. A galinha era a mãe dele. Tá louco. É nesse naipe... Quer dizer, você sempre recebeu alunos com dificuldade, seja ela qual for. Qual for, sim. Quanto mais complicado, melhor. Eu sempre gostei muito do desafio, né? Para entender. Olhar com o olho do outro, né? Não é se colocar num galho, então olhar com o olho do outro, né? Então aconteciam as coisas mais malucas, né? Lá onde era a minha casa. Nessa casa. Aí nós fomos alugar uma casa. Porque essa eu tinha vendido para comprar essa, que hoje é o início. Foi a matriz, né? Da casa do Zezinho, né? Mas sem ser oficial. Aí a propaganda boca a boca, a favela do Parque Santo Antônio, a favela do Capão, Pantanal, comercial, não sei o quê. Ah, tem uma mulher doida lá. O que nós fizemos? A gente foi para a favela e perguntamos assim, o que vocês querem? O que tem de bom aqui? E eu ainda observei a voz fazendo bichinho de cerâmica, né? A outra falou, ah, a gente queria tanto aprender a ler e escrever, nossos filhos, não tem escola. Ainda estava muito complicado nessa época. Ok. Tudo o que eles pediram foi feito. E a mim coube dar aula de cerâmica. Só que eu não sabia fazer cerâmica. E fui procurar em São Paulo uma escola que desse aula de cerâmica brasileira. Não tinha. Não tinha. Não tem. Tá? Não tem. Aí eu aprendi aqui um negócio japonês, né? Então eu me achava assim, ótima, né? E aí eu estava assim com os meninos, né? Dando aula de cerâmica. Aí um falou assim, minha avó faz isso com casca de coco. Falei, vai buscar a avó. A avó veio, pegou minhas ferramentas, meu torno, fez assim. Ela quebrou um coco, lixou e tic, 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 tic. Era panela, era bichinho, tudo. Deu, só olhando, falei, não, moço. Falei, olha, vamos fazer uma coisa. Eu vou contratar a senhora como a primeira educadora da casa do Zezinho. Eu não posso. Não, moça. Falei, pode sim. Não, eu sou analfabeto. Falei, legal. Não, eu sou analfabeto em casca de coco, a senhora é letra, a gente troca, tudo bem? E ela topou, né? Depois de um ano, um ano e meio, ela voltou para o Grato, com técnicas japonesas também, né? Lendo, escrevendo. Voltou ela e o Neto, que tinham abandonado lá o sítio. E até hoje vivem de cerâmica. Que bonito. É isso a casa do Zezinho, entendeu? Então, você coloca, é sempre através da arte? A arte, a arte. É assim, de uma maneira geral? Sempre, sempre, sempre. Sempre você parte? Não sempre, né? Ou quase sempre? É, quase sempre, porque eu parto muito da coisa do instinto, dos instintos, né? Que qual é o primeiro instinto, o sentido que você tem quando nasce? É o cheiro. A cria identifica a mãe pelo cheiro, né? Pela visão, não é porque vai mamar, nada disso. E a mãe identifica a cria pelo cheiro, né? Então, eu sempre procurei ter jardim mágicos dentro da casa Zezinho, incensos, né? Coisa que ninguém fazia, imagina, né? E o paladar, então, eu chamava as mães para o que elas cozinhavam em casa. Aí, já começam a pensar numa gastronomia legal. E assim foi indo. A casa Zezinho foi propaganda boca a boca. Agora, o que é muito doido que me aconteceu foi assim. Isso é o universo mesmo, né? Conspirando. No meu dia, o menino quebrou o dedo. Aí, toca levar o moleque para engessar o dedo. E, na época, até hoje, vai. Não tinha nenhum McDonald's, depois da ponte da João Dias, nenhum. Capão, né? Então, eu passei no McDonald's, ele veio com o McDonald's feliz. Braço pressado. Cara, no dia seguinte, eu tinha três crianças com o dedo quebrado. Claro. Três é pouco, até. Eu falei, peraí, peraí, peraí. O que eu estou fazendo? Que cazzo de pedagoga é você? Que eu fiz errado. É lógico. Claro. Chamei todo mundo. Falei, vocês estão quebrando o dedo para comer um sanduíche? É. Por que não vieram falar comigo? Pode? Falei, cacete. Dói também, né? Um pouco perceber isso, né? Dói. Aí, eu criei comissões, sabe? Até hoje tem comissões na sala do diazinho, na casazinho, que a cada dois meses eu recebo todas as comissões de espaço para falar e discutir e tal. O que eles querem, o que não querem, mas também assim, vocês vão buscar também, vocês vão captar também, não é só eu. Aí, não sou do McDonald's. Chegando lá, encontrei um cara lá, um empresário, contei a história. Aí, ele falou, posso ajudar a levar? Falei, pode, sem problema. Aí, na esquina, tinha um lugar onde os difuntos eram jogados lá no... Os presuntos. Os presuntos, aquelas coisas. O que você faz nessa quadra aqui? Quantas coisas você coloca? Falei, duas mil. Falei, eu vou fazer. Falei, é bem, mano, você é tão rico assim. Não, não, eu sou dono do Moinho Santo André e tal, não sei o quê. Vou pegar todos os meus gerentes, faz o desenho que você quer aí. Você vai colocar. É meu vice-presidente até hoje, coitado, ninguém merece. 22 anos depois, ele ainda é João Batista Cardoso. Ah, que bacana. Eu perguntei pra ele, meu, como é que você acreditou em mim? Falou que você fala olhando nos olhos. E brilha teu olho quando você fala do seu projeto de educação. No caso, não é uma escola formal, né? Não. Nem você quer que seja? Nem por decreto. Não quero. Não seria interessante em algum momento você... Se na escola formal, você é obrigada a seguir determinadas regras. Regras do MEC, eu não quero seguir regra nenhuma. E é interessante porque já passaram mais de 20 mil na casa, fora aquela época que eu dava aula. Não está contando. Não, nem conto, nem gosto de contar. E, pô, cara, eu perdi 20 para o tráfico. Porque resolveram ir para o tráfico. Pouco, né? Não, para mim é vida. É, então. É pouco proporcionalmente, mas é gente. Exatamente. Eu não quero ser onipotente. Ah, vou resolver o problema do mundo. Mas me dói de ver uma criança, um jovem, né? Caindo numa armadilha dessa. Mas não é tua responsabilidade total também. A minha é. Mas não é nem com os filhos a gente consegue ser exatamente... Pois é. Então não é assim, não é? Mas é aquele negócio, meu coração é vagabundo mesmo. Eu quero botar o mundo inteiro aqui dentro. Porque é briongue. É assim, eu vou num lugar, escuto alguma coisa, eu quero dizer, vem cá. Vou te ensinar a fazer. Ensino a fazer, deixo lá, ensino a captar, não sei o quê. E aí eu fui fazendo pelo Brasil afora. Entendeu? Mas não casa do vizinho. Respeitando cultura, tudo de cada lugar. Quase uma franquia, mas sem a marca. Não, sem nada de marca. Mas sem a franquia no sentido de você passa a tecnologia, o jeito de fazer. Os mano lá do Capão, Sérgio. Sérgio Paes, Ferréz, Mano Brato, essa tropa. Assim, ó. Mano Brato, assim. Ô tia, eu sento à direita. É assim. Tá lendo a mente, né? Não é? Você também podia abrir casais livre lá de lá. Falei, vamos lá? Vamos identificar as lideranças. Eu vou ensinar todo mundo. A primeira coisa que vocês vão abrir é uma associação de bairro. Que vocês não têm. E aí vocês não vão ter a sua representação. E eu vou ensinar como faz. E assim, e qualquer dúvida, eu tô sempre aqui. Aqui é a casa mãe. E as pessoas fazem? Fazem. Ou no final elas acabam... Não, o Ferréz abriu interferência. Sérgio Vaz, o primeiro cinema dele na laje, quem emprestou tela, cadeira, com a ideia, fui eu. Ele teve a ideia, falou, ai tia, pode deixar. Isso eu tenho, vamos lá. Certo? E aí, o Sérgio, tá na hora de botar isso num papel. Ele criou a Coperifa. Entendeu? Fazem sim. E tá indo muito bem. O Ferréz também tem a interferência. Também começou comigo. E vários outros. Negredo tem uma biblioteca. Caramba, é muita gente na minha vida. E você... Você diz que não quer formalizar, né? Não. Mas formalizar poderia te dar uma dimensão maior, né? Ou não? Acontece o seguinte. Você formalizando, você é obrigado a seguir diretrizes e regras. Quando você não formaliza, você pode respeitar aonde você tá indo. Por exemplo, na casa do Zezinho, você tem uma ideia, é assim. É o Zezinho com a primeira relação dele. Qual é? Familiar. Então, conhecesse a relação. Então, tem o projeto Família. Vêm as mães, vêm as avós pra casa do Zezinho. Eu criei um projeto que chama Maria Zezinho. As avós vêm pra casa do Zezinho. Ensinam o que elas sabem, você costura, você custa qualquer coisa. E avô também. E os netos ensinam informática. Então, é um barato ver aquela senhorinha de 80 anos, né? Ai, tia Dag, eu já tenho meu e-mail, já tenho meu Facebook. É isso aí, tia, vamos lá. Então, a casa do Zezinho, hoje, é de 6 a 80. Então, ah, mas eu queria tanto tocar violinha na igreja. Vai pra orquestra, vai aprender. Enfim, não é? A minha visão é muito ampla de educação. Dentro da educação, pra mim, tem cultura, tem lazer, tem todas as relações daquela pessoa. Então, a sua primeira relação é a familiar. Segunda, vizinho. Terceira, escola. Se você não olhar e não der conta dessas relações... Você não tá educando. Você não tá educando. Você tá formando um bando de gente aí, né? Ainda sentado, carteira, olhando a nuca do outro. Século XIX ainda, né? Ou antes? Eu acho que é mais século XIX, né? Porque no século XVIII eram os reis, só que davam um ano nos castelos. Século XIX, surgiu a escola. Agora, por exemplo, uma curiosidade, assim. Você tem essa dimensão de querer abarcar o maior número possível de gente. E se você fosse secretária de cultura, secretária de educação? Eu tinha que matar meio mundo, cara. Não tem jeito. Eu prefiro os meus zezinhos sendo os agentes multiplicadores, por exemplo. Você acha que é mais eficiente? Muito mais, muito mais. Do que você tá no centro da estrutura. Eu brigo muito fácil, né? E eu não saio da minha reta, dos meus valores. Então eu tenho o Zezinho no Canadá, que abriu uma ONG para imigrantes brasileiros. Com a pedagogia do arco-íris, que é o nome da pedagogia aqui. Um dia eu criei, que hoje não é mais minha. Trezentas mãos. Depois eu quero que você explique. Depois tem o Zezinho no Chile, Zezinho na Argentina, na Alemanha, em várias partes do mundo. E também no próprio aqui, em São Paulo, Rio e tal, abrindo as suas casas. Né? Então eles são agentes multiplicadores. Se você viu o Parque Santo Antônio, quando eu cheguei e como está, é outra coisa. É a pedagogia do arco-íris, da diversidade. Então conta, o que é a pedagogia do arco-íris? Essa pedagogia, ela está, ela está assim, alicerçada em quatro pilares, que são, que tem que ter na casa Zezinho. A casa Zezinho tem, filosofia, para ajudar a organizar o pensamento, né? Tem artes, todas as expressões de arte, tá? Tem, é... Só no sentido, a arte no sentido que, deles para casa, ou seja... Deles para casa e a casa para eles. Tá. Sempre essa ponte. Ou seja, sempre de alguma maneira, você pega o que eles já têm e vem, e também coloca coisas que não estão no dia a dia. O repertório deles, né? Aí vem todas as ciências, química, física, todas, matemática e tal. Mas não se molde aí que... Como é, então? Qual que é a diferença? Se molde contundista. Qual é a diferença? Ai, que horror. Eu concordo 100% que não funciona. Nós estamos... Acabou. A escola acabou. Já, está falida. Por exemplo, aula de gastronomia. Ele está tendo aula do quê? Matemática... Química. Química. Está tendo aula de ciência, saúde, higiene, tá? Ele está tendo aula de português, para escrever as receitas. História, de onde veio essa comida, papapá, papapá. Olha multidisciplinar numa aula para fazer um pão. E todos os espaços acontecem em tudo isso. É transversalidade que eu falo. Quem anda em linha reta é o diabo, mais ninguém. A gente tem que andar transversal, entendeu? Curva, né? Agora, como você tem os professores disso? Porque a questão só... Educadores... Educador, professor é conteúdo disso. Eu te peço a palavra. Como é que você tem os educadores? Porque essa é a questão básica, não é? Nossa, é. A formação dessas pessoas. Com os educadores. Porque tem muita gente com muita boa vontade. Tem. Mas que não sabe fazer isso. Primeiro filho da puta, ele já se sente ofendido e quer matar o mundo. Exatamente. Então, como que você forma? Tem curso lá. Tem formação. Hoje eu já nem formo, né? Já tem três, quatro pessoas que já estão formando educadores. Eu tenho 150 funcionários. CLT, tá? É uma média empresa. 80% já são os Zezinhos. Que já foram, fizeram faculdade, já trabalharam. E voltaram lá. Voltaram porque eu ligava lá pro emprego. E aí, como é que tá falando? Pô, tinha dado demais. Essa turma que vem do Zezinho tem uma amplitude. Eu falei, perdeu. A casa caiu, agora é meu. Ele veio pra cá. E assim é, Zezinho. Você tá vendo? Entrou com 10 anos o tamanho do homem. Tá grande. Tá bem grandinho, né? E ele dá aula de jiu-jitsu, né, Nilson? Sim. E ele é diretor de toda parte logística. Ele fez logística. Ah, louco. Mole, mano. Então, mas como que você forma o educador? Porque ele tá bom. Ele é o cara da logística. Mas aí tem o cara do pão, que fala de química, de história. Como você consegue? São 4, 5 que eu chamo mediadores pedagógicos, que vão educar antes de o cara entrar lá dentro. Não consegue. Então ele tem curso pra poder entrar na casa do Zezinho. Pra ser um educador. Pra ser um educador. Porque não consegue. Deixa eu contar uma história. Muito legal, acho essa história sensacional. Quase me mataram, mas tudo bem. Não ia ser a primeira vez. Não, eu sempre... Olha aqui meus braços como são. Nossa. De agressão? Não, agressão também bati muito também, né? Mas aí tem tudo, né? Motocross, adoro coisa radical e tal. Bom, volta lá pra história. Volta lá pra história. Então, uma menina de 10 anos. Vieram me contar que ela tava se prostituindo no Parque Santo Antônio. Cheguei na e ela falou, filha, você tá... Se prostituindo lá embaixo. Tô, por quê? Quando você ganha? 10 real. Só? Escuta aqui, Tia Dag, você nunca pensou em ser puta, não? Falei, ó... Eu pensar em ser puta, nunca pensei. Mas se eu pensasse... Eu ia ser puta em Brasília. Puta em Brasília, Tia Dag? Falei, claro. Três pau por transa. Tem que falar duas línguas. Inglês, francês. Saber escrever muito bem. Um corpo... Você vai logo ter teu apartamento, aí chega um maluco italiano lá, um conde. Adoro as mulatas, como você, bonita. Casa e tchau. Agora, aqui no Santo Antônio... Daqui dois anos eu vou dar morte, eu cheio de filho. Eu ia ser puta em Brasília, e você é puta em Santo Antônio. Agora, se quiser pensar em ser puta em Brasília, me procura. E eu virei, né? Falei, ai... Mas foi boa. Foi boa. Você deu um... Não, não. É que esse negócio de moral não é comigo, dá desculpa. Não, mas foi boa a cartada. Ah, então ela voltou e me procurou. Falei, eu quero ser puta em Brasília. Falei, para de dar já. Para de dar, vamos estudar, vamos fazer... Que eu tenho... Projeto Movimento é todo tipo de exercícios que você pode... Físicos. Físicos, né? E tal. Para ficar com o corpo bonito. Se você quiser ser uma boa puta mesmo, ganhar dinheiro, vai ter que ficar... Falar inglês, entrar no curso de inglês. É claro, já que é direito. Hoje ela é dentista. É, imagina. Imagina. É, isso aí. E os 10 reais? Como que ela resolveu? Como é que eu resolvi, né? Porque, claro... Porque os 10 reais eram importantes, tá certo? É claro. Então, como que ela resolveu essa parte? Então, foi o que eu falei para ela. A gente pode fazer o seguinte. Com os 10 reais, o que você compra? Falei, ah, 5 fica com a minha mãe e 5 é meu. Mas o que você compra com 5? Ah, de vez em quando eu compro um doce, não sei o que. Aí eu comecei... Ah, ó, então vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer em uma semana, tá? Lá, te dou 25 reais, mandou para tua mãe, mandou para você. Isso é como você quiser. Agora pensa bem, puta em Brasília. Creme, shampoo. E aí, claro... Investe nisso. Investe nisso. E aí, a assistência social foi para a casa da mãe, né? Porque ela sabia que ela fazia isso. Então, foi também conhecer... A mãe, no final das contas, também... É outra. Gostava. É lógico. Gostava que a filha levasse o dinheiro. Mas aí também foi tratada, né? Porque eu criei uma clínica lá, de saúde, chama-se Medicina Integrativa. Então, eu tenho alopatia, homeopatia, reiki, acupuntura, massagem, ayurvédica, tudo, tudo. Mahamudra, ioga, blá, 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 e atende as famílias dos zezinhos, os zezinhos e a favela. Tudo é grátis, é isso? Tudo é alguém que patrocina... Projetos de empresas. Empresas que patrocinam e bancam. Você é uma cidade, uma mini cidade no final. Eu pretendo que o bairro, ao invés de chamar Parque Santo Antônio, vai chamar Zezinho, você vai ver. Eu só estou indicando... O bairro quer transformar aquilo em cidade. Aquela... com certeza. Porque parece uma prefeita no final. É, mas é isso mesmo, tem tudo. No final, você é uma prefeita que vai fazer educação, saúde, saneamento. A gente ensinei a fazer passeata para... Eu sou ótima em passeata. Para canalizar os córregos. A gente fez um projeto muito legal que a gente trouxe arquitetos do mundo inteiro. Era o desafio. Ficavam lá na casazinha e tinha que transformar os barracos num lugar viável para morar. Com o mínimo de custo possível. Meu, deu muito certo. Ficou muito legal. Primeiro, vamos perguntar se queria. Quem queria, né? Exato. Sempre é assim. A casazinha é de cima para baixo. Sempre vai lá, né? Claro. Cada barraco ali ficou valendo 150 pau. Falei, cacete, agora não dá para comprar mais nada aqui. Está caro o barraco. Está caro. Acho que eu ensinei errado aqui. Os caras rapidamente... Óbvio. Vem a associação. Você dá dignidade. Estão estudando, estão fazendo cursos. Mas está corretíssimo. Está corretíssimo. É assim que tem que funcionar. Isso acaba, porque violência, ela nasce da falta de conversa. A criança chega com seis anos, qualquer criança de qualquer família normal, ela apreende dentro dela seis mil palavras. Na casazinha, o menino chega com seis anos com quinhentas. Entre elas, porque eu tive você, não sei porque eu te abortei, vai para a puta que pare, e aí vai. Entendeu? É. Eles ficam sozinhos também, normalmente, porque a mãe vai trabalhar. É. A solidão é uma coisa tão, para mim, criminosa para uma criança, a solidão, sabe? Para mim, isso aí é inadmissível. E é difícil para as mães também a compreensão, porque elas também não tiveram... E emocionalmente também não foram, não tiveram carinho. É, o que é muito legal, elas têm terapia familiar lá. Qual era o teu sonho? Bailarina. Eu queria ser bailarina. Falei, pô, tem aula de dança aí, pode fazer e tal. Não é balé, mas dá para dançar, né? E os sonhos mais, assim, inusitados, aí eu queria ser jardineira. Aí eu falo, ah, não, paisagismo. Não é jardineiro, paisagismo, vamos lá. Aí eu vou fazer o convênio. É claro que é chique, não é bom? É claro. Perpetuar por baixo, nunca. Aí eu vou lá no manequim, faço convênio. É isso, minha vida é isso. É uma boa vida, não é? Você gosta da sua vida. Adoro. Eu sou uma pessoa subsortuda, faço o que eu quero, como eu quero. Eu ganho mil beijos por dia, no mínimo, são mil e quinhentos que estão lá dentro. Oficialmente, né? Certo? Porque, às vezes, a educadora vem, ah, mas não tem vaga. A tia Daga, olha, vai embora você e eu ponho o Zezinho no teu lugar. E aí? Tudo bem? Não, não, não. Ah, tá. É, porque isso também, como que você lida com quem você não consegue pegar? Porque é difícil para mim, né? Então, assim, deu emergência, eu pego. Mas aí, por exemplo, teve um Zezinho... Mas tem um monte que você não pega, com certeza, não é isso? Claro, não dá para pegar o mundo. É, eu sei. Mas tá cheio de gente que já abriu suas ONGs e que eu posso... Os Zezinhos que cresceram. Isso, mano. Eu já pensava ali. E que você encaminha para outros lugares. Exatamente. Tem um nenê que tem um projeto sonhado. É muito legal esse cara para vir conversar com você. O nenê, um cavalo de 30 anos, né? Mas ele estava na casa Zezinho, com 12 ele... Os pais separaram, porque o pai bebinha muito, e ele começou a roubar. E se picou da casa Zezinho e foi para o Rio de Janeiro. Lá, então, fez mestrado, voltou e aí um dia ele foi me procurar. Dizendo, olha, eu prometi para uma amiga minha, se ela morresse, que eu não ia enterrar no cemitério de São Luís, né? O que que tem no cemitério de São Luís? É cova rasa. Então, quando chove, os caixão andam, entendeu? Ali é o cemitério que está enterrado, o maior número de jovens, mais que a Colômbia, de 15 a 25 anos. Nossa. Tá? E eu falei, tá bom, eu vou te dar o dinheiro, já que você prometeu, mas quem é que vai vir aqui pedir dinheiro para te enterrar? Porque só falta você, da banda. Falei, volta para o teu sonho, cara. Você queria escrever. Você já escrevia. Aí ele voltou, começou a escrever, escreveu um livro, Zona de Guerra, é isso? Aí ele foi fazer letras na USP, uma bolsa lá, e aí virou educador social, na casazinha, passou um ano, dois, eu falei, vem cá, chega de mamata. Você não vendeu droga? Vendi. Então você vai fazer o seguinte, você vai devolver um pouco para a sociedade. Você vai trabalhar em mediação de conflitos com droga. Você vai tirar criança e jovem da droga. Vai abrir o seu projeto. Ô, Ratia, vai abrir. Aí o cara ficou sacana que abriu na mesma rua que a Cazezinha, né? Qualquer problema eu vou lá na tia. Ela resolve. Mas ele está indo muito bem, cara. Projeto sonhado. Esse processo, então, esse processo, como é que ele se me enfia? Ele não fala, na droga, pelo menos, eu imagino, o cara não fala, ah, tá bom, agora eu vou largar. E todo mundo fala, tá bom, não tem problema. É um mito. Pode largar. Isso é um mito. É? É. Se ele não estiver devendo nada... Pode ir embora e acabou. Pode ir embora, tchau. Se deve, paga. Agora, se ele estiver no alto escalão... Porque é... Mais complicado. Você tem segredos, tá certo? Você sabe coisas. Do alto escalão não sai. Se sair, morre a família. É, então. Morre tudo. Mas ele entra nesse que começa, né? O aviãozinho, o vaporzinho, né? Isso não existe uma represália se a criança ou o adolescente resolve sair. Não, pagou, sai. Não tem... Melhor. Pode ir embora. Melhor. Você pega mais cedo, entendeu? É. Agora, quando tá aí... Até meus caras de alto escalão não são viciados em nada, entendeu? É business, né? Exato. Então, lá, o diretor cai, já tem um pra... É uma multinacional. É. É muito... Perfeita. Forte, né? Forte. A estrutura é de empresa mesmo, né? É de empresa mesmo. A estrutura é de empresa. E é com eles que você lida mais, é isso? Eu lido com eles. É interessante o que eles falam, né? Uma vez, por exemplo, eu tive lá uma queda muito grande de arrecadação. Ela falou, ó, molecada, não vai dar pra gente passear e ir pra praia, porque tem criança que conhece o Neymar, né? Não vai dar e tal. Saiu uma empresa aqui e tal, vamos fazer economia. Daqui a pouco eu ligo o telefone e falo, ah, vou falar com a tia Dac. Ô, tia, quem é subiu aí? Ajuda. Falei, quem é você? Não, tia, eu sou o Zika. Zika é um sobrenome de todos que estão no alto escalão, né? Falei, ó, mano, o seguinte é esse, eu não vou aceitar. Não, meu dinheiro é tão sujo como o das empresas que colocam dinheiro aí. Eu falei, aqui ninguém faz caixa dois, ô, cara, você tá começando a me irritar. Não quero. Não preciso. Fica na toa que eu fico na minha. Me respeita que eu te respeito, senão vai dar merda. Ele falou, bem que me falaram que você é uma mulher de calça. Ai, é o mal barato, porque às vezes eu nunca faço saltada. Porque como eu respeito a favela, eu respeito as pessoas, seja quem for, aí eu abri um bazar. Mas não é esses bazar para pobres, sabe, com as coisas rasgadas. Se você me vier qualquer coisa assim, todo mundo tem ordem de devolver, né? Lembro uma vez que eu fui um empresário com 300 pratos de plástico. Olha, vim trazer para a senhora. Falei, pô, para vender, né? Ah, para vender. Eu vou vender. Não é para as suas crianças. Falei, seu filho come em prato de plástico? Claro que não. E por que o meu vai comer? Tá perfeito. Eu acho perfeito isso. Não, mas, então eu vou levar. Ó, passa manteiga, enfia seus pratos, tchau e bens. Então, meu apelido é carne de pescoço. Aí abriu um puta bazar, lindo. Meus amigos, quem é amigo meu, tá na fria, entendeu? Aí vem coisas novas, às vezes empresas de lojas, tal, que, né, por lá. Então eles chamam lá o shopping do Parque Santo Antônio. E tem uma bancada que custa tudo um real e cinquenta centavos. Eles vêm, enchem as malas e levam para o Nordeste. E vendem. E vendem. Não é legal? Claro. E vem coisa chique. É o Rio Aliente do Parque Santo Antônio. Exatamente. E vem umas coisas chiques por vinte reais. Nossa, cara, perfume, tudo. Eu vendem esse bazar, tudo. Aí faz sacoleiras, sacoleiras. Ah, faço várias sacoleiras, é. Tem um amigo meu que fala que eu sou subversiva da cadeia produtiva, né. Total informalidade. Total informalidade. Como você vê, então, você tem uma experiência, então, no Brasil da época da ditadura, depois da época que a gente chama de democracia, pós-ditadura. É, por isso que eu falei que a gente chama de democracia. A gente vive hoje um momento um pouco complexo, né. Como que você, me fala um pouquinho desse país que você viveu nessa experiência específica. Como que você vê, que mudança que você vê que está acontecendo? Não. E como você vê? Teve mudança, sim. Teve. Teve mudança. Eu vi, por exemplo, eu lembro, dez primeiros anos da casa, Zezinho, quando terminava o primeiro grau, a gente falava, ah, terminou o primeiro grau. Aí, segundo grau. Hoje, o sonho já é a universidade. Você está entendendo? Isso mudou numa festa. Mudou o sonho. Mudou o sonho, entendeu? Então, outra coisa, o acesso, essa coisa da internet para mim, porque são duas grandes invenções do homem. A roda, que abriu estradas, e a internet, que abriu estradas também. Então, isso é sensacional. Então, você anda há 400 anos no mesmo dia. Por exemplo, eu fui para a Isem, lá no pontal do Paranapanema, onde eu vou me meter? E eu fui lá por causa da internet. Então, aquelas mulheres que cortavam o cano. À noite, a gente ia tudo para a internet para ver o corpo da mulher, a saúde da mulher. Num dia, eu andava há 400 anos, porque ainda estavam cortando com foice, entendeu? E ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo, já subia. E quando você seduz para o conhecimento, cara, acabou. O cara vai. Acende uma lanterninha aqui, a sinapse, e aí ele vai atrás do conhecimento. Porque às vezes eles chegam lá, ah, eu tinha dado aqui, acabei a faculdade. Falei, pós do quê? Doutorado do quê? Você nunca está satisfeito? Eu não, eu estudo até hoje. Por que eu vou estar satisfeito? Então, você sente que a gente vem mudando positivamente? Eu sinto. Eu não sou pessimista contra o Brasil, não. Mudou muito. Eu que vivi muito internamente o Brasil, eu sinto que mudou muito. Tudo bem. Temos muita coisa para acertar? Temos. Mas se a sociedade organizada tirar, sabe, TBC? Tirar a bunda da cadeira? Porra, meu, vai sensacional. E você acha que hoje as pessoas estão se movimentando mais do que antes? Estão. Muito mais, muito mais. Nossa, era aquela coisa, né, no Natal eu vou te mandar a cesta básica, eu falo aí, pega a sua cesta básica e, né? Tchau. Tchau. Por que que eles têm que comer arroz e feijão e você come no Natal, peru e não sei o quê? Então me dá a mesma ceia. E essa coisa, eu fui contaminando, fui contaminando nesses 40 anos, que hoje o pessoal fala assim, Tia Daga, você aceita uma ceia de frango? Eu falei, ah, aceito, pode deixar. Tá bom, vai. Eu ainda passo. Então você acredita que as pessoas têm mais consciência dos seus direitos, que as pessoas estão lutando mais pelos seus direitos? É bonito. Não, mas estão mesmo. Se é verdade, assim, se isso... Mas é, é. Você acha que é muito específico também do teu... Não. ...do teu experiência? O que que aconteceu? Juntou Sérgio Vaz, que é o cara, né, o Ferreira é outro, mano, né? Aí juntou lá com o Negritude da Zona Norte, a Heliópolis. A periferia que era, né, o tal excluído, nós somos mais que a turma de Moema, vamos dizer assim. A gente é muito mais gente, tem muito mais população. E começamos, a gente começou a se falar em rede. Todos nós nos falamos em rede. Então, eles começam a reivindicar os seus direitos. Então, você vai, em cada favela que você vai, Paraisópolis, está cheio de coisa lá, Heliópolis, a coisa começou a mudar, entendeu? E quando eles têm alguma dúvida, eles falam comigo. O Capão inteiro... Você não tem o meu telefone, o Capão inteiro tem. Por mais que eu mude, eles acham. Você muda o telefone para não ficar ligando. Eu mudo, eu até desisti. Meu e-mail, tal, Face, essas coisas todas, mas eu gosto. Então, você tem uma visão otimista, inclusive do futuro do país, dessa participação política também, porque isso, de alguma maneira, é político, né? Nunca na minha vida eu pensei de ver um presidente de uma empresa preso com uma Odebrecht. Nunca. Eu vi o espião, mas nunca um presidente, um diretor, um... Tudo bem, seja o terceiro que for, mas isso deu uma dignidade, a gente discutindo lá, falam, puta, né, está indo. Está mudando. Está mudando. Eu falei, e quem faz mudar é a gente. Hoje, eles não aceitam que o cara vai fazer chumice ou não. Quando eu cheguei lá, nossa, eles chegavam, ah, ele tinha dado, ah, Guilherme, o cara... Faz seis sãos, pé, na... Vendido, né? Vendido. Então, ali, cada um que vota, ele tem que saber o vereador dele e manda e-mail, viu? Não para de atormentar. Depois que eleito. Depois que eleito. Porque é uma coisa que as pessoas não costumam fazer, né? Não costumam, mas na casiazinha, pessoal. E aí, a cooperifa, entendeu? Então, tem uma coisa legal na Heliópolis, aí passa para todo mundo, a gente faz... Trabalha muito em rede, entendeu? Não pode trabalhar sozinho. Não dá mais, né? Não deve, inclusive. Pô, amor de Deus, a internet está aí, cara, para ligar todo mundo. Eu fico muito feliz que você veja assim, porque a maioria das pessoas veem como as coisas estão se degradando, né? A maioria, não estou dizendo, mas muita gente acha que o mundo está se degradando. Nossa, essa geração, minhas netas... Ô, vó, não vai parar de fumar, não, vó? Cigarro faz mal, fala, não me enche o saco, deixa a sua vó. Elas estão certas, né? Não, então, mas vamos fazer o quê? E aí, vó, não joga, não sei o quê. Elas já vêm com uma ou outra. O chip é outro, essa geração Y. É o outro chip. Na casa da gente teve um evento muito louco. Eles viram no Jornal Nacional que a geleira, não sei de onde, estava derretendo. E o pau estava quebrando, eu passei, escutei, entrei. Falei, qual é o problema aqui? É, esse ser humano tem que acabar, a gente tem que passar bala em todo mundo. Porque, né, estão... Destruindo o mundo. Então vamos sentar aqui. A gente usa copo descartável, né? É. E um copo descartável leva mais de 100 anos para se decompor. Vamos fazer a continha básica. São 2 mil copos descartáveis por dia aqui. Vezes 5, 10 mil. Vezes 4, 40 mil por mês. A casa do Zezinho joga no mundo. Que tal? Ou vocês resolvem esse problema em uma semana e eu fecho a casa do Zezinho. E agora? E era tomada a sala Oriente Século, né? Que é o nome das coisas do arco-íris. O Oriente é laranja, né? Sala Coração é vermelho, né? Tá bom. Vieram procurar. Foram falar com o educador. Eu sei que a casa... Eles se viram. Eles têm que se virar. O teu método parte... Eles têm que se virar. Não, tem que se virar. Bom, Tia Daga, nós chegamos a uma conclusão. Falei, qual? Cada um vai ter a sua caneca. Ah, eu falei, boa ideia. E só que a gente precisa de, assim, se você conseguiria o chaveiro, né? Pra pendurar a caneca. Porque aí a gente pode ir na lanchonete com a nossa caneca e tal. Falei, ah, a ideia é boa. Então eu vou dar três empresas que fazem isso. Vocês façam uma cotação, vê o que vocês conseguem chorar e vê se ganha. Explica a história. Ganharam, claro que ganharam. Então, falei, agora vocês vão fazer o seguinte. Vão ser os ecos chatos, os zezinhos. Vai na sala dos adultos, vocês vão ver negócio de cafezinho com copo descartável. E aí vocês dão multa. Aí vocês cobram 50 pau de cada adulto e tal. A gente faz um caixinha e tal, não sei o quê. E aí acabou o casezinho. Faz cinco anos que não tem copo descartável. Nem festa nada. Todo mundo com caneca. Cada um tem sua caneca. E os pequenininhos, como esquece e tal, eles têm lá a caneca deles. As canequinhas deles guardadinhas. Para você ter uma ideia do que é essa pedagogia, que é muito libertadora. Ela faz o cara querer mudar, pensar. Porque é fácil falar do outro. Claro. Isso não resolve. Claro. E tem mais um monte de coisa. Sim, então eles começaram a separar o lixo. Aí acharam uma cooperativa lá perto. Aí tem aquelas puta caçamba. Que aí vem a dona, acho que é Jordira. Ela vem buscar. Então, enfim. Estão dentro de um programa muito legal de cooperativa e tal, tal, tal. Eu achei isso muito assim. Porque a casezinho, ela tem muro porque me obrigaram a ter. Porque era uma rua. Porque a rua de classe média, como eu comecei a fazer a casezinho, a classe média achou que... Ah, mas isso porque eu fui de casa em casa, expliquei e tal. Não, isso vai ser uma febem. Começaram... Ah, é? É, ou... Você teve resistência para... Bastante resistência daquela rua. Bastante. E hoje? Nenhuma. Derruba o muro. Não. E hoje, olha que legal. Eu tenho... Em começo, as escolas públicas diziam que a gente mimava os Zezinhos, né? Ó. E falavam assim, se você não se comportar aqui na escola, eu vou mandar tirar você da casa Zezinha. Eu falei, o quê? Tá me usando de castigo? Falei, ah, não. Porque eles iam na escola de manhã e na casa Zezinha até. E aí nós começamos a fazer workshop com esses educadores, coitados, escola pública. E levando material e tal. Nossa, acho que são mais de 115 escolas públicas que a gente tem convênio. Convênio, no que eu digo, é isso. Entendi. De orientar, etc. E você pensa em ampliar isso? Porque no final, assim, 20 mil pessoas é muita gente, mas é quase nada perto da quantidade. E não estou desprezando, pelo contrário. Pela tua ambição, e eu quero voltar nisso, assim, você tem uma ambição do tamanho do país, ou do tamanho do mundo. É, do mundo, claro. Mas vamos ficar com o país que já está bom. Está certo? Se der São Paulo, está mais que bom também. Se der São Paulo também. Então, de alguma maneira, você deveria institucionalizar esse tipo de coisa, para poder conseguir passar e resolver. O problema da educação, tanto municipal como estadual, são 400 mil alunos. O problema da educação. E o país, é aquela coisa, né? A escola não fala com a família, a família não fala com a escola, é um pau, né? Mas o que a gente consegue fazer? Uma escola em Pirituba, liga para a casa Zezinho. Pô, a gente está querendo pensar no método e tal, como é que a gente pode fazer? Isso, vamos lá. Então, arranjo. Eu, uma empresa que pague para que nós possamos, né? Claro, finance. Exatamente. Aí, a primeira coisa que a gente faz quando chega lá é falar para o professor. Bom, hoje vocês não vão dar aula, eu dou um pincel e um quadro. Fala, faz seu autorretrato. Cara. O cara treme na hora, né? Cara, tem professor que sai chorando. Tem professor que se pinta de costa e não sei o quê. Depois que eles... Aquela catarse e tal, a gente pendura os quadros. Eu falo, não estou aqui para analisar ninguém. Detesto essa coisa. O cara vê um quadro, ah, mas é isso. Não tem nada disso. Então, vamos lá, agora vamos fazer com os alunos. Vários, painéis e tal. E aí vai construindo isso. Através da arte, você constrói tudo. O que você quiser. Mosaico, por exemplo. Não precisa ser só com ladrilhinho. Tudo serve para mosaico. A criatividade de quem não tem nada é muito grande. Claro, criatividade de alguma maneira é resolver dificuldades. Você tem uma dificuldade e você tem que usar alguma coisa para sair. Nossa, a dificuldade é sempre falta de grande. Então, é isso. É muito grande o meu paraíso. Você é feliz, então, com o que você faz, com a vida que você escolheu e com o mundo que você está? E onde eu estiver, se eu estou passeando de férias, se eu estou viajando, eu estou sempre muito antenada, aí já vou, tento descobrir quem é o líder comunitário. Escuta, que tal? O caserzinho é muito conhecido, né? Hoje é muito conhecido. É, é isso aí, vamos lá, vamos fazer. Então, me diga, já sei que é positiva a tua visão, mas assim, quem você acha que nós somos? Nós, seres humanos. E como você vê a nossa experiência na Terra? Eu vejo assim, que a gente é, minha visão é essa, que a gente é ser espiritual como uma experiência humana. É isso que nós somos. Você acredita, então, num deus ou alguma coisa assim? Ah, no patrão, né? Porque o único que me deu emprego, cara, porque ninguém me deu. Então, você acha que você é católica, você tem alguma coisa específica? Não, eu sou mãe de santo, cara. Você é mãe de santo? Sou. Só que a casa é zinho, é laia. Não tem nada a ver, não, claro, obviamente não tem nada a ver uma coisa com a outra. Claro, sou mãe de santo. Mas assim, salve em algum. Você é de, você tem um... Tem um terreiro. Tem um terreiro. E tudo onde eu ponho a mão, não sei o que acontece. Dá certo. Puta, tem mais de quantos médiums? Então, peraí, põe a mão em mim aqui. Tenho, acho que os 400, 300 médiums, porque eu sou um general lá dentro, né? A Umbanda, pra mim, tem que ser seguida mesmo, pra não virar um bandalheiro, essa palhaçada toda. E é uma coisa de natureza, que eu adoro, né? Então, eu sempre falo, patrão é o seguinte, ó, pô, você faz cada coisa, cara, agora eu não tenho dinheiro pra... Né? Eu sou muito assim. Então, uma curiosidade. Diga. Você vive ajudando as pessoas que, de alguma maneira, estão injustiçadas, tá certo? Vamos colocar assim? Não, horrível isso. Não, como é que você vive? Colocação muito horrível. Nossa, desculpa, mas... Não, fala, não tem problema. Puta, parece que coisa de cristão, sabe? Não, mas não é isso. Então, é isso que eu queria perguntar. Então, onde que vem a tua... Eu sinto assim, ó, é uma troca. Desde pequena, eu sempre pensei o seguinte, a gente mora na mesma casa, o planeta é grande, tá? Então, todo mundo que tá aqui, ou você é meu irmão, cara, ou meu tio, sei lá, alguma coisa, é porque você tá da mesma raça, entendeu? A gente tem que tá sempre junto. E acredito eu que pra sobreviver no mundo, tem que ter uma aldeia, tem que ter uma comunidade. Aqui, a Casa do Saber, tem uma comunidade, lá na casazinha é outra comunidade, e assim vai sendo. E as comunidades se falam e tal. Pra mim é isso. E eu faço exatamente isso. É fomentar, sabe? Eu adoro contar... Não, tá correto. Eu ia chegar assim, o Deus que você acredita, por que você acha que ele deixou tanta injustiça acontecer? O homem escolhe isso, né? Não é questão dele deixar ou não. Quem faz a escolha é você. Por isso que eu tô falando, você é um ser espiritual com experiência humana. A escolha sempre é sua. Você escolhe. Você tá onde tá, porque quer. Não vem, não. E mesmo lá com os meus vizinhos, você caiu no tráfico, não vem, não. Dizer que não tinha alternativa, é isso? Isso é mentira. Qual é a grande alternativa? É que alguém escute. É só isso. Parar pra escutar alguém. Isso é muito bom. Tá bom. Fechou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto